Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém viver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém lhe roubasse de mim Ouviria-se a cada segundo A prazo de amor mais linda do mundo Com a voz ouvindo e dizendo assim Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando seu corpo com a loução do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração A ternura da minha paixão Com a voz ouvindo e dizendo assim Te amo 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 Te amo